Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística, a saber a estatística descritiva e a estatística inferencial. Muito bem, estamos ainda tratando sobre probabilidade, um grande capítulo sobre probabilidade e agora analisando, dando continuidade e prosseguimento ao estudo, à demonstração, ao entendimento, à certificação da validade do Teorema 6. Então, aqui nós temos, vamos fazer algumas análises gráficas. Primeiramente, devemos observar que... Vamos observar, perceber algumas informações importantes. A primeira é de que a intersecção de A1 com A2 com A3 e com A4 é rigorosamente igual à intersecção de A1 com A2, com A3 e com A4, sempre compreendendo que esta intersecção de A1 com A2 e com A3, ela está contida em A4. E isto implica que a probabilidade de A1 com A1 com A2 com A2 com A3 com A4 é exata, precisamente e rigorosamente igual à probabilidade de A1 com A1 com A1 com A2 com A3. A3, com A2 com A1 com A3 com A4 e com A3 com A2, com A4. Muito bem, uma outra observação importante é de que A2, intersecção com o A3, intersecção com o A4, é rigorosamente igual a A2, intersecção com o A3, aqui está. Então, mais uma vez, A1, intersecção com o A2, intersecção com o A3, intersecção com o A4, essa região, é rigorosamente esta aqui. A1, intersecção com o A2, intersecção com o A3, recordando que A1, intersecção com o A2, intersecção com o A3, está contida em A4. De modo que a probabilidade da intersecção dos quatro subconjuntos é igual à probabilidade da intersecção de A1 com o A2 e com o A3. E agora, a intersecção de A2, A3 e A4, onde está A2, A3 e A4, aqui, é equivalente à intersecção, a região, é exatamente equivalente à intersecção de A2 com A3. Entendendo que A2, intersecção com o A3, está contida em A4, como podemos observar notoria evidentemente. Isso, então, assim, nós podemos afirmar que a probabilidade de A2, intersecção com A3, intersecção com A4, é igual, necessariamente igual a A2, é exatamente igual à intersecção de A2 com A3. São algumas importantes observações. E como objetivo, no Teorema 6, é exatamente garantir, repito e reitero, que a probabilidade da união de vários subconjuntos seja realizada de tal maneira que cada ponto do espaço monstral, representando cada evento do espaço monstral, seja contabilizado uma e somente em uma única vez, durante o processo do cálculo da probabilidade da união dos subconjuntos. A questão é que, considerando casos gerais tais como este, a união dos subconjuntos, calcular a probabilidade da união dos subconjuntos A1, A2, A3 e A4, é equivalente a, se nós, tão somente, somarmos a probabilidade de A1, A2, A3 e A4, então nós estaremos repetindo, inadequada e inapropriadamente, os termos, gerando, então, erro incorrigível com relação à contagem e contabilização dos pontos do espaço monstral. Então, objetivando, para fins e para efeito de evitar a contagem equivocada e duplicada, triplicada, somada mais de uma vez, a soma mais de uma vez do mesmo efeito do espaço monstral, o que geraria um erro, pois a probabilidade de nós encontrarmos algum ponto do espaço monstral deve ser necessariamente igual a 1, ou, em outras palavras, a 100%. Então, para garantia do conceito fundamental de probabilidade variando de 0 a 100%, nós não devemos fazer a contagem mais de uma vez, de um único ponto do espaço monstral, ou seja, de algum evento do espaço monstral representado por um ponto do espaço monstral. Então, exatamente por esse motivo, nós temos um balanço de cálculos de probabilidade de intersecção dos subconjuntos, considerando a não repetição dos subconjuntos, bem como considerando a combinação dos subconjuntos. E nós mostramos no Teorema 6 e nas expressões relativas ao Teorema 6, que um termo é positivo, outro é negativo, um termo é positivo, outro é negativo, então, gerando uma sequência de termos, um positivo, um negativo, o seguinte positivo, o subsequente negativo, e assim, de modo que um é mais, outro é menos, garantindo essa contabilidade adequada dos termos. Então, como exemplo, nós podemos admitir, por exemplo, que aqui a probabilidade da união de A1, de A2, de A3 e de A4, somada a 4 vezes, probabilidade de A1, mais probabilidade de A2, probabilidade de A3 e probabilidade de A4, então, alguns eventuais pontos amostrais relativos e pertencentes a A1 seriam contabilizados 4 vezes. Então, nós temos a contabilização 4 vezes, em seguida, nós temos 6 termos da probabilidade da intersecção de 2 subconjuntos, aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses com sinais de menos, então, 4 contabilidades de algum eventual ponto do espaço amostral pertencente a 1, 4 vezes contabilizados, eventualmente, agora, eventualmente 6 vezes contabilizados negativamente, retirados, então, 4 contribuições aqui, menos 6 contribuições, nós temos, então, uma contribuição positiva aqui, outra positiva aqui, outra positiva aqui, outra positiva, 4, e mais a última aqui, que é exatamente a probabilidade da intersecção dos 4 subconjuntos com sinal negativo, então, vamos conferir. probabilidade de A1, probabilidade de A2, probabilidade de A3, probabilidade de A4, considerando que um ponto pertence a, esteja vinculado, por exemplo, um ponto dessa região esteja vinculado e pertença aos 4 subconjuntos concomitantemente, então, ele seria contabilizado 4 vezes. Então, 4 vezes contabilizado aqui, 4 vezes contabilizado aqui, com sinal positivo, 8. Certo, e retirado aqui uma vez, com sinal negativo, uma vez com sinal negativo, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, então, 8 menos 6, 2, e com a retirada dessa última região novamente, pois esse termo receberá um sinal de menos, então, nós teremos 8 menos 7, gerando 1. Em outras palavras, é exatamente o que nós precisamos para garantir a coerência do cálculo de probabilidade, é que um determinado ponto pertencente a esta região do espaço amostral, a esta região de intersecção dos 4 subconjuntos, esse ponto seja contabilizado aqui, 8 menos 7, ou seja, 8 vezes menos 7, gerando no balanço final, no balanço líquido, na soma líquida, uma única vez. Então, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente, dando continuidade ao nosso conteúdo. Muito obrigado a todos.